Ajuda de todos, inclusive, deixar aqui, como todas, sempre eu falo que vocês são os primeiros a saberem, né? Nós fomos convidados a participar da Copa Chivas em Guadalajara, no México. Então, começa-se a partir de agora um trabalho em cima para a captação de recursos para nós podermos viajar com 25 atletas e 5 membros da comissão técnica em rumo ao México, rumo à Guadalajara, onde vai participar Canadá, Estados Unidos, país da América Central e Brasil, e o próprio Chivas, né? Então, para nós vai ser uma honra, principalmente por uma equipe que é formada de um projeto que é bancado pela prefeitura. Então, quer dizer, para nós é uma honra, nunca aconteceu isso, nenhum clube foi, de repente nós estamos sendo chamados devido à organização que foi a Taça Internacional, virou a equipe que foi montada pelo Projeto Futebol Futuro. Então, nós vamos tirar direto da periferia de São José do Rio Preto para o mundo, que nem nós já vamos estar levando os meninos da periferia para o México, em Guadalajara, em julho. De 17 a 23 de julho estaremos em Guadalajara, se Deus quiser, e com apoio da população, com apoio dos empresários, e apoio da prefeitura, né? E desse secretário maravilhoso que é o Marinho, juntamente com o prefeito, o Valdemiro Lopes. Aí, Rogério Lopes, do Projeto Futebol Futuro, falando na golaço. E aí, Rogério Lopes, do Projeto Futebol Futuro.